Olá, vamos recomeçar, sei lá, queria te falar Tá aí, esse é meu celular, me liga só pra eu te escutar Vou me explicar porque é que cê foi, juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais, o questionamento continua então diga Quanto foi que a gente se perdeu, será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que é que aconteceu, me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu e ninguém tira, que eu te digo mesmo acredite, não é mentira Mas se não foi isso tudo bem, o mundo gira, o jogo é assim mas sempre virá Me diga o porquê de ter ido embora, o porquê de não voltar agora E se der pra responder não me ignora, não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora, o porquê de não voltar agora E se der pra responder não me ignora, não entendi o porquê até agora Se você quiser, eu volto a te procurar, ainda tá no mesmo endereço Porque não molde o celular, mas vai tá em casa, eu conheço Pede as curvas do teu corpo, seu olhar não engana Veja o meu pescoço, deita na minha cama Pra eu lembrar daquele dia chuvoso Pra eu fazer aquele amor gostoso Pra fazer Pra fazer Porque nãouarda todo mundo gira, tá no mesmo MIT Me diga o porquê de ter ido embora, o porquê de não voltar agora E se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Se você quiser, eu volto a te procurar Ainda tá no mesmo endereço Ainda tá no mesmo endereço Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi nem o porquê Obrigado, gente. Abraço, beijo.